Quer que eu te ajude? Pô, tu não consegue me dar uma coisa e fazer uma respiraçãozinha, não? Não, eu vou ter que ir e voltar, entendeu? Ah, eu sei uma coisa. Fecha o olho, fecha o olho, fecha o olho, fecha o olho. Fecha o olho. Fechei. Aham. Arrumou? Não, não, não. Por que que eu tô cheio de sangue assim? Por que que você fez? Você tava menstruado, não me falou, eu caí de boca. Já volta a erro. Aí fala, merda, caralho. Não, 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 não Obrigado.